Uma execução fixa, ou para a estrutura de projeção, porque foi o tipo de educação dessa época, justamente fazer coisas que espantariam isso. O filme é Pascal Vargas, o cinema, e uma coisa que aconteceu em um teatro, que aconteceu uma vez, há um horário preciso, e você vai ver o filme, isto é como ele imaginava a projeção do filme. E tem uma outra coisa que é bem interessante, que é mais interessante, que é a projeção desse tipo coadurado, quase comercial, mesmo se é lá no momento comercial, tem as projeções que se fazem entre os cineastas. Quando você vai encontrar um cineasta, você vai, eu acho que é como um músico, você vai talvez trabalhar, fazer uma música junto, mas cineastas vão mostrar trabalho. E os cineastas vão mostrar trabalho de criticar, não só a crítica que você tem aqui, eu não posso fazer aqui a crítica que os cineastas fazem, isto é bem interessante. Extra succium Aqui a reflexão de cheio Afghanistan vai ouvir uma razão para te convidências, sim, é muito grande, o lugar da conversa, da teoria ou da poesia, o lugar, o lugar do cotidiano, o lugar mais familiar. É só isto, é só o segundo espaço que o Sandrakage acolhe já. Ele nunca vai pensar em expandir o cinema como ele já fazia. Mas ao mesmo tempo, o Sandrakage, como ele pinta sobre a película, ele precisa pensar no cinema um pouco diferente. Ele vai pensar também com tiras de filmes, porque quando você pinta por aranha ou fina, você deve pensar a duração diferente do que quando você está olhando no filme. Mas isto é no campo de fazer, no campo de mostrar. No entanto, o Sandrakage também é alinhado. Sim. Então, não sei, mas alinhado ainda... Pintava, alinhado, sim. Muito obrigado. Então, Charisse, com essa experiência dos filmes de maquete, fez o filme que você pode ver muito acoso. Você vai realizar que não deu um estando no maquete, mas tem a ver com o tipo de ritmo... Talvez tenha aberto uma possibilidade para pensar que o cinema não é a fluidez, mas o confronto entre as imagens. E pensa, isto vai fazer que o chapitre vai tentar criar uma ontologia do cinema. Que é o cinema? Porque eu arrumou, esqueci...